Gostoso do saco, sagrecido. Eu vou 112 já. Dicata. Eita. Oxi, cara. Ele acerta aqui. Ele nem sabe, ele nem imagina, chat. Confia, pô. Vai voltar a seringuinha? Voltei mesmo? Olha lá, ele no pacif. Viado, viado. Cara, isso é bom. Não dá pra se jogar não, né? Não é, dá, dá. Dá não, dá não. Depende da tua força de vontade, mano. Porra, a minha força de vontade é o quê? Eu não consigo subir aí nunca, viado. Se tu fosse humilde, tu tem super kit, mano. Eu não sei nem subir no... Ah, eu tô caindo já, mano. Tô caindo pra onde? Nossa, eu só achei que fosse mais um amigo. Eu posso de, sei lá... Olha, eu já tô aqui embaixo já, aí, ó. Se o cara fosse... Ai, tô meio granado. Mas nem tanto... Às vezes a gente considera as pessoas... Dela de uma mesma forma, tá ligado, chato? Isso daí é uma lição de vida pra vocês. Pô... Às vezes você gosta da pessoa, mas ela não gosta de fazer tudo. Isso é normal, né, mano? Acontece toda hora. O cara não faz empenho, pô. Eu vou ficar insistindo. Vai ficar, não, dá, dá. Pô, se já falou que não vai, não vai. Se ligou? Se não vai, não vai. E é assim que funciona, mano. Você tem que aprender a ser sozinho, chato. Vocês tem que aprender a ser sozinho. Tem que assistir muito Peek Blinder. Thomas Shelby. Pra você ser frio e calculista. Porque as pessoas são decepcionantes. Entendeu? Na vida, todo mundo vai te decepcionar. Você não aprende a mudar isso. Você aprende a lidar com isso. Entendeu? É só isso que eu tinha pra dizer, mano. Caramba, por que essa conta tá na Fluxo Game, mano? Sem Ponto. Olha para você. B sets Morris, clai,unya. Ok homem emprestado. Ah, porque você já está lá. No novo e... Tá ruim para vocês. Não adicione!